Tricky é um sucesso e acompanhamos sua evolução desde Madness Combat até se tornar um mod de Friday Night Funk. E a evolução de Tricky não para, ela continua frenética na cultura de memes. Tivemos o meme Tiki, agora temos Tricky quer biscoitos. Em 29 de abril de 2021, o canal Taste publicou um vídeo intitulado Tricky, o palhaço quer um biscoito. Nesse vídeo mostra os personagens de Friday Night Funk sendo dublados. Tricky fala que quer biscoito, enquanto Boyfriend, Pico e Tankman protegem um grande pote de biscoitos. Essa dublagem é original de um vídeo de 2017, do cantor R. Kelly, que estava em um estabelecimento e queria biscoitos. Mas como não tinha, ele aproveitou e começou a cantar, pedindo biscoitos. Eu quero biscoitos, eu quero biscoitos. Com seus amigos fazendo a segunda voz, respondendo, não temos nenhum. Ficando um vídeo hilário. Logo depois do vídeo viral do Tricky querendo biscoito, surgiu um vídeo que também dominou a mente dos fãs de Tricky e de memes. Esse vídeo no qual me refiro foi publicado em 4 de junho de 2021, pelo usuário Kivlad. O vídeo se chama Tricky na fase 4 de Skooky. No início dessa fase tem uma música nostálgica, chamada Chicken Dance Remix. No vídeo mostra a fase criada por Ben Buds, que é um dos criadores do mod completo de Tricky. E em alguns momentos da batalha, Tricky fala Kooky, sendo motivo para os internautas enlouquecerem com essa frase. Criando ainda mais memes sobre Kooky e Tricky. Acredito que os memes envolvendo cookies sejam baseados em um meme viral de 2020, com Rick Astley. Onde ele oferece cookies para quem está assistindo. Não é só estadunidense que gosta de cookies, brasileiro também gosta. Começando pelo alimento, por ser saboroso, fácil de preparar ou comprar. Chegando até mesmo a ser usado como gíria pelos brasileiros. Onde falam ou colocam o emoji de um biscoito, chamando a pessoa de biscoiteira. Ou seja, a pessoa em questão só quer a atenção. O biscoito é tão querido que existe até torcida. E em discussões de comida, ele enfrenta seu arquirrival, Bolacha. Essa partida é conhecida como time biscoito contra time bolacha. E agora, os cookies ganharam ainda mais fama no universo dos memes. Englobando grandes culturas e deixando no esquecimento a bolacha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto